No exuberante e vibrante Jardim do Éden, em meio à beleza e perfeição da criação, chegamos ao momento crucial na narrativa bíblica. Este cenário, ordenado por Deus, serviu como a morada original dos primeiros humanos, Adão e Eva, um paraíso onde viviam em harmonia com a criação e seu Criador. Mas essa serenidade estava prestes a enfrentar seu primeiro teste significativo, um que mudaria o curso da humanidade para sempre. Bem-vindo à nossa exploração de Gênesis 3, os 1-9. Onde o primeiro pecado e suas profundas consequências se desdobram diante de nossos olhos. O capítulo começa com a introdução de um novo personagem no jardim, a serpente. Gênesis 3, 1 Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A astúcia da serpente é imediatamente evidente, e sua pergunta sutilmente distorce o mandamento de Deus. Observe a ênfase em, foi isso mesmo que Deus disse? Esta frase planta uma semente de dúvida na mente de Eva, transformando a liberdade absoluta que eles tinham em uma questão de restrição e controle. É fascinante como a abordagem da serpente não é confrontacional, mas sim sugestiva, levando Eva a reconsiderar o que ela achava que sabia. Eva responde à serpente, esclarecendo o mandamento de Deus. Gênesis 3, 2, 3 A mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, caso contrário, vocês morrerão. Aqui Eva reconta a instrução de Deus, mas adiciona um detalhe, não toquem nele. Esta adição é significativa porque mostra o início de um mal-entendido ou uma exageração da palavra de Deus. A resposta de Eva é uma tentativa de manter o mandamento de Deus, mas revela uma vulnerabilidade em sua compreensão. A serpente aproveita esta oportunidade. Gênesis 3, 4, 5 Certamente não morrerão, disse a serpente à mulher. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente contradiz diretamente o aviso de Deus e oferece uma promessa tentadora, o conhecimento do bem e do mal, e uma semelhança com Deus. Esta tentação é profunda. Não se trata apenas do fruto. Trata-se de autonomia, sabedoria e o fascínio de um status semelhante ao de Deus. A persuasão da serpente centra-se em apelar aos desejos de Eva, sugerindo que o mandamento de Deus está retendo algo bom deles. A decisão de Eva é encapsulada em Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, agradável aos olhos e também desejável para obter sabedoria, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Este versículo ilustra como a tentação apela a múltiplos sentidos e desejos, praticidade, beleza e o anseio por sabedoria. O ato de Eva é mais do que uma simples desobediência. É uma escolha deliberada de buscar realização fora da provisão de Deus. Ao compartilhar o fruto com Adão, ela estende essa escolha a ele também. E juntos, eles entram em uma nova e incerta realidade. A consequência imediata de sua ação é vívida em Gênesis 3, 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Seu novo conhecimento traz não iluminação, mas uma consciência aguda de vulnerabilidade e vergonha. As folhas de figueira simbolizam sua tentativa de cobrir-se, de esconder-se das consequências de suas ações, sugerindo as lutas humanas mais profundas para lidar com a culpa e a vergonha. À medida que a história continua e continua, em Gênesis 3, 8 e 9, Quando ouviram ao Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? Este momento é profundo. Pela primeira vez esses seres criados para relacionamento e comunhão com Deus escolhem esconder-se dele. A simples pergunta do Criador, onde está você, é comovente e profunda. Não se trata apenas de localização física. É uma indagação sobre seu estado espiritual, convidando-os a reconhecer e retornar de sua condição caída. A queda do homem, conforme descrita em Gênesis 3, 1, 9, oferece camadas de percepção sobre a natureza humana, as sutilezas da tentação e o grave impacto da desobediência. É uma narrativa rica em simbolismo e profundidade psicológica, ecoando as lutas internas e externas que enfrentamos quando confrontados com nossos próprios desejos e os limites estabelecidos diante de nós. Cada vez que enfrentamos uma decisão moral, Gênesis 3 nos chama a recordar esta história, desafiando-nos a considerar não apenas o prazer imediato, mas as consequências mais amplas de nossas escolhas. Estamos, como Adão e Eva, tentados a redefinir o que é bom e mal com base em nossos desejos? Ou podemos aprender a confiar e aderir a uma sabedoria que pode inicialmente parecer limitadora, mas é na realidade projetada para nosso bem último? Enquanto refletimos sobre essas questões, encorajo você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Como você vê a interação entre tentação e tomada de decisões morais em sua própria vida? Que lições podemos tirar da experiência de Adão e Eva que ressoam com nossas lutas contemporâneas? Espero que esta análise de Gênesis 3 inspire você a mergulhar mais profundamente na sabedoria da Bíblia e a refletir sobre como essas histórias antigas ainda falam poderosamente as nossas vidas modernas. Fique atento ao nosso próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as consequências das escolhas de Adão e Eva e a esperança que surge mesmo após a queda. Fique atento ao nosso próximo vídeo, Fique atento ao nosso próximo vídeo,